Salve, salve seus torcedores do maior clube da terra, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim, de verdade mesmo, tá? Pra quem está chegando aqui agora, não me conhece, prazer, eu me chamo Adriano, faço parte aqui da Live Santos TV que traz notícias do Santos Futebol Clube diariamente, notícias verdadeiras e com credibilidade, ok? Torcedor do Peixão, torcedor, antes de eu começar com as primeiras informações aqui do Peixão, sem enrolação porque eu sei que vocês não gostam também não, já peço a colaboração de todos vocês pra deixar o like inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de notícias que vocês puderem então bora lá pra primeira notícia do nosso Peixão Primeira seguinte, torcedores do Peixão, tá? E o Jean Mota, né? Hoje titular, o Jean Mota está nos planos do técnico Fábio Carini mas vocês sabiam que o futuro do jogador, do meio campista, é incerto ainda no Santos? Ele tem contrato até 30 de junho de 2022 e a partir de 30 de dezembro, isso mesmo, de agora, de 2021 ele já pode até assinar um pré-acordo, um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça do Peixão em julho do ano que vem Abre aspas palavras de Andrés Rueda Não conversamos ainda com o jogador, acho que ainda não é hora de conversar com ele Resumiu o presidente Andrés Rueda, tá? E você, torcedor do Peixão, você acha, na sua opinião, que o Santos deve renovar o contrato aí com o Jean Mota pra 2022, na sua opinião? Sim ou não? E na sua opinião, torcedores do Peixão, se você hoje fosse Fábio Carini você estaria entrando com o Jean Mota como titular? Ou, na sua opinião, entraria com o Pirani, por exemplo? Eu, na minha opinião, eu entraria com o Pirani até porque o jogador, sempre que está sendo utilizado pelo Carini principalmente no segundo tempo, está entrando muito bem, né? E conforme até nós mesmos aqui dissemos na matéria o Jean Mota tem dois jogos que ele não entra nem contra o São Paulo e também nem contra o Grêmio Mas deixa aí sua opinião aí, torcedor do Peixão que é muito importante aqui pra nós da Live Santos TV e hoje é Santos 1x0 pra cima do Galo pra cima, Peixão, meu amor Então é isso aí, torcedor Santista Lembrando mais uma vez Atlético Mineiro vs Santos no Mineirão horário do jogo hoje às 19h, horário de Brasília Tudo bem? E nós aqui da Live Santos TV iremos fazer a transmissão ao vivo lá no Instagram Tudo bem? No Instagram aqui do nosso canal Tudo bem, torcedores do Peixão? Se você quiser assistir o jogo ao vivo e quiser acompanhar às 7h enfim, eu vou estar deixando aí fixado no primeiro comentário, tá? O link dos Instagrams aonde nós vamos estar transmitindo o jogo Atlético Mineiro vs Santos Tudo bem, torcedor? Então, se você quer acompanhar o jogo do Peixão enfim, só clica aí nos links aí que eu deixo fixado aí no primeiro comentário dos Instagrams e vem assistir o jogo junto com a gente Tudo bem? E qual o placar aí, torcedor do Peixão na sua opinião hoje? Tudo bem, até o empate se olharmos por um lado certo até o empate hoje é bom para o Peixe, tá? Mas a minha opinião vai ser sofrido mais 1x0, Peixão Bora pra cima, Santos, meu amor Agora sim, torcedor Santista vou estar pedindo mais 3 coisinhas pra vocês do fundo do meu coração pra vocês deixarem o like inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem Por quê? Porque quando vocês fazem isso vocês ajudam com que esse vídeo chegue em mais e mais Santistas e assim todos os Santistas ficarão informados, tá? E outra coisinha também a melhor maneira da gente ajudar o Santos Futebol Clube ficar mais forte ainda mais do que ele já é é sendo sócio e torcedor, tá? Eu deixo na descrição sempre aí o site do Sócio Rei entre lá e confira os planos, ok? Fiquem todos vocês com Deus até as próximas notícias do nosso Peixão meu amor hoje e amanhã em sempre eu nunca vou te abandonar Fui! 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 Obrigado.